e fala tricolada fala meus queridos Alexandre Antônio na área para mais um vídeo aqui nesse canal o canal da família tricolor falei meus queridos mas também tem minhas queridas a público feminino gente finíssima aqui do canal tricolada se inscreva compartilha da moralzinha vou pedir um favor antes de entrar no assunto que a gente vai falar dessa zaga mequetrefe do Fluminense Thiago Santos Felipe Melo alternativa que tá acontecendo porque vamos trocar uma ideia sobre a zaga sobre o ataque nós temos dois desfalques certos que é o que ainda tá no departamento médico ainda precisa sair da transição e entrar na transição para preparação física da preparação física para tocar na bola a gente tem ausência também do JK mas no ataque nós ganhamos duas alternativas interessantíssimas para o jogo de terça-feira dia 9 de abril atenção o jogo é dia 9 de abril às 21 horas terça-feira cuidado chega cedo eu sei o horário de trabalho terça-feira dia de semana Eduardo Paz tá ferrando o trânsito da cidade do Rio de Janeiro trânsito a cada dia pior eu sei disso tudo então fica atento ao horário e compra o seu ingresso é importantíssimo a sua a sua presença no maracanã porque a fase de grupo já tem sua particularidade quanto mais. Você só me fica primeiro na contagem geral de pontos dos grupos você ganha a vantagem de decidir no mata-mata jogando em casa no maracanã nós já perdemos dois pontos no jogo lá em Lima que era muito provável mas jogasse um pouquinho melhor conseguir os três pontos mas não foi possível é o maior prejudicado foi o Fluminense com seu futebol apresentado já deixamos dois pontos lá em Lima agora no maracanã jogando em casa a a pressão EA responsabilidade EA necessidade de vencer em casa triplicou então tá na hora do Fernandinho também consertar a zaga escolher as melhores opções para o ataque fazer o Fluminense jogar voltar a jogar bem novamente e somar os três pontos maracanã e o torcedor e o torcedor também tem a responsabilidade e ao maracanã apoiar o time na força do amor até na força do ódio mas não tem essa partida então todo mundo no maracanã nesta terça-feira dia 9 de abril às 21 horas contra o colo colo é libertadores meu irmão estamos juntos já tá vendo os ingressos aí então vamos conversar olha antes da gente entrar no assunto fala do ataque fala da defesa dos problemas do Fluminense das soluções que nós encontramos nesse jogo tem um link da Amazon aqui na descrição se você quiser comprar qualquer produto na Amazon compra pelo meu link clique clica ali vai abrir lá na página da Amazon você compra qualquer coisa vai ajudar aqui o canal tripulado então vamos lá antes da zaga vou falar do ataque o que ano tá no departamento médico ainda precisa ir para transição da preparação física para dentro de campo treinar com bola treinar com os companheiros o que não tá fora do próximo jogo outro que tá fora do jogo é o JK são duas opções a ganhar menos mas nesse jogo contra o Alianza Lima é foi muito bem avaliado a atuação do Marquinhos aberto pelo lado direito único problema que eu vi no Marquinhos no lado direito foi que o cara é canhoto o Fernandes poderia muito bem ter colocado o Marquinhos no lado esquerdo e puxado o Arias para o lado direito porque a posição que o Arias vem jogando ali na ponta direita e eu não entendi porque o Marquinhos Marquinhos não atuou na sua perna boa que é pelo lado esquerdo mas mesmo assim ele foi muito bem pelo lado direito e outra grande opção para esse time dessa terça-feira é o Douglas Costa que entrou no segundo tempo e que também entrou muito bem é um jogador experiente tem boa técnica passagem por seleção brasileira eu acho que aquele lado direito Fluminense resolveu o problema com áreas na esquerda o Marquinhos ou Douglas Costa atuando pela querer até pelo aquele lado já na função de centroavante é a chance do cano está de volta é muito grande mas uma coisa que eu e isso é muito bom isso é importante isso alegra o nosso coração e deixa a gente muito feliz que ninguém quer ver o ler novamente no ataque concordam comigo outra coisa que eu gostei muito nesse jogo além da atuação do Marquinhos na ponta direita e do Douglas Costa foi a entrada do Cauã Elias no segundo tempo que mostra que o Fernando Diniz está atento ao que esse menino tem feito durante os treinos durante a semana ele ganhou uma oportunidade no segundo tempo num jogo de libertadores num jogo em que tava complicado tava difícil jogo fora de casa e você confiar no menino de 17 aninhos que em outros clubes isso é natural o Palmeiras já faz isso o Barcelona já faz vários clubes já lança os garotos com 16 com 17 anos na fogueira só o Fluminense que tem esse negócio vamos maturar vamos maturar como se o jogador fosse uma fruta então é muito bom a gente ver o Cauã Elias ter chance jogando fora de casa numa libertadores num jogo tão difícil aliás que o Fluminense se transformou em difícil muito pela sua atuação ruim porque o jogo o jogo poderia ser ter sido muito tranquilo nesse não teve a dificuldade de uma marcação alta do Alianza Lima e marcaram muito atrás deram liberdade para o Fluminense não soube aproveitar quando aquele toca-toca irritante sem profundidade e com muita lentidão na transição da defesa para o ataque a isso aí deu um empate e lambos beijo melhor resultado de acordo com o cenário encontrado mas fiquei muito feliz muito satisfeito com a entrada do Marquinhos na ponta direita deu conta do recado foi a melhor atuação dele até agora com a camisa do Fluminense o Douglas fez até o gol de cabeça o Douglas Costa e principalmente o Cauã Elias no segundo tempo na minha opinião na ausência do cano vem o JK na ausência do JK tem que vir o Cauã Elias já que o João Neto foi emprestado Cauã Elias tem que ser a terceira opção e na ausência do cano e na ausência do JK é o Cauã Elias que tem que ser o titular independente da da idade não é que o Cauã Elias fez um jogo espetacular não não é isso que eu estou dizendo mas pelo menos ele domina uma bola e ele dá sequência jogada coisa que o Lelê não consegue o Lelê cai sozinho com a bola dominada é impressionante a ineficiência do Lelê em campo nem ajudar aqui na marcação todas as vezes que o Lelê vinha no meio de campo ajudar na marcação e fazia falta esse capitão vai tomar o amarelo vai tomar vai ser expulso nem ajudar na marcação ele consegue então amigo é soltar a fera aos poucos o Cauã Elias tem um jogo de futuro enorme pela frente pela frente nesse jogo de terça-feira é não teremos o JK tá suspenso ainda então a a primeira opção depois do cano cano deve começar como titular se o cano cansar e precisar de um centro-avante no segundo tempo é o Cauã Elias que tem que entrar ele mostrou tem qualidade nesse jogo é lá em Lima tem um lance que saiu cortando por dentro na diagonal chutou a bola bateu no zagueiro mas mostrou que ele é abusado que ele quer jogo então acho que a situação do que não quero que não vinha jogando bem acho que o que eu já tenho um cara para para fazer uma sombra ele para substituí-lo se até titular no lugar do que é que é o caso Marquinhos e também o Douglas Costa um ataque deve ser áreas Marquinhos e o Germán Cano voltando já é um ataque de respeito agora a zaga o problema na zaga né o problema na zaga Tiago Santos e o Felipe Melo muita lentidão uma zaga muito exposta bem mais exposta bem mais fragilizada do que a zaga do ano passado com o Nino e não jogador mais jovem é um jogador que tem uma recuperação mais rápida um zagueiro veloz tem mais categoria tem mais futebol do que o Tiago Santos é isso cobrir alguns erros do Felipe Melo é como em 2008 né tinha o Tiago Silva e o Luiz Alberto Luiz Alberto jogava muito na escola do do Tiago Silva corrigir alguns erros alguns passos errados a recomposição é do Tiago do Nino era muito mais rápida do que a do Tiago Santos do Felipe Melo num contra-ataque o Nino chegava na frente lembra que esse contra-ataque que o Fluminense dava dava também em 2023 também tinha esses contra-ataques desesperadores mas o Nino ele voltava em velocidade ainda roubava a bola do cara Nino na recomposição era espetacular é um zagueiro muito veloz e o que deixa me deixa preocupado é que Marlon tá machucado e não vem jogando bem o Manuel que veio voltou bem enquanto Flamengo machucou o tornozinho a gente não sabe quando é que ele volta espero que ele volte nesse jogo de terça-feira no Maracanã acho que a melhor opção do que o Tiago Santos a gente tem um Antônio Carlos que não tem a confiança da torcida e pelo visto também não tem a confiança do treinador já que durante a partida e prefere puxar o André e o Martinelli para a zaga do tem que botar o Antônio Carlos isso mostra que foi aquela contratação que o cara vê assim tá deixa aí não dá para utilizar você bota volante na zaga depois você faz outra substituição bota o outro volante na zaga e o zagueiro fica sentado no banco de reservas mostra que o treinador não tem confiança em você ou você tá querendo melhorar a saída de bola mas para mim acho que é constrangedor para o zagueiro que tá no banco de reservas e o Fluminense tá com dois zagueiros titulares lentos de idade tem um lateral esquerdo que é um cracaço de bola mas também não tem a idade de não tenho a a vitalidade de de vinte e trinta anos de idade é antes dos trinta não garoto que é o Marcelo tem o Samuel Xavier também que corre bastante então a zaga do Fluminense é uma zaga envelhecida que precisa de reforço vai esperar até junho vai esperar até julho pensando na volta do Thiago Silva também é um zagueiro de mais de 40 anos vai aguardar vai vir mesmo como é que foi mesmo tá se movimentando no mercado porque esse problema defensivo do Fluminense tem que ser corrigido imediatamente e se o Fluminense pensar no mercado pensar em trazer um zagueiro tem que trazer um zagueiro para ser titular não é para ser reserva do Thiago Santos não é para ser reserva do Felipe Melo é para chegar e assumir a titularidade então tem que ser uma grande contratação contratação de alguém para chegar e ser titular não para ser reserva ficar no banco de reservas vendo o André e o Martinelli jogar no setor defensivo jogar na zaga o cara para chegar ó a camisa é minha número três é minha bota nas costas entra em campo e resolve o problema zagueiro rápido velocidade que os laterais precisam dessa dessa cobertura dessa proteção pelo lado esquerdo pelo lado direito então Fluminense precisa corrigir isso aí e correr no mercado o mais depressa possível para resolver esse problema e essa marcação no meio de campo a zaga do Fluminense está muito exposta e cedendo muito contra-ataque para o adversário é Fernando trabalho não acabou não tem muita coisa a ser feita ainda deixe seu like se inscreva no canal compartilha até o próximo vídeo estou indo nessa flui